Michael Jackson está vivo e foi gravado. Nos últimos dias viralizou esse vídeo onde supostamente mostra o Michael. Teorias afirmam que ele voltaria para os palcos ainda esse ano. Michael faleceu em 2009 e até hoje tem supostas aparições dele pelo mundo. Mas você acha mesmo que o Michael Jackson iria forjar sua morte e se esconder das pessoas vestido de Michael Jackson? Existem muitos outros vídeos de supostas aparições do Michael, mas você vai saber da verdade se seguir o Odeon TV.